O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, anunciou hoje quatro medidas de reforma fiscal que serão encaminhadas ao Congresso Nacional. A ideia é equilibrar as finanças públicas e garantir o melhor funcionamento dos serviços essenciais dos estados. Ao vivo do Ministério da Fazenda, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, o primeiro ponto deste projeto é o que trata do plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal que vão ter, pela proposta, mais 20 anos para pagar dívidas que tem com a União. Para o caso de operações de crédito contratadas no BNDES até o ano passado, eles vão ter mais 10 anos para pagar e nos primeiros quatro anos vão pagar apenas os juros. A União vai poder ainda receber, como pagamento ou parte de pagamento, ativos dos estados, como, por exemplo, empresas públicas que vão ser depois vendidas ao mercado. A adesão a esse plano vai ser voluntária e os estados que aderirem vão ter que criar, como contrapartida, mecanismos de contenção de gastos. Vamos ver alguns deles. Não conceder aumento e reajustes de remuneração. Ficam mantidos os ajustes previstos na Constituição. Outras despesas correntes não devem aumentar mais que a inflação. Não nomear novos servidores, exceto quando for para substituir em caso de aposentadoria ou morte nas áreas de saúde, segurança e educação. Reduzir em 10% a despesa mensal com cargos comissionados em comparação com junho de 2014. Essas medidas têm de funcionar nos 24 meses posteriores ao da assinatura do acordo. Durante o período de negociação com o governo, alguns estados solicitaram auxílio adicional porque tem um endividamento maior. Nesse caso, os que quiserem vão poder aderir a um programa que vai permitir uma redução de 40% nas prestações que eles têm que pagar para a União durante 24 meses. E esse valor seria pago ao final do contrato. Nesse caso, eles também precisariam dar mais contrapartidas, contrapartidas adicionais, como por exemplo, reduzir em 20% os gastos com cargos comissionados, reduzir ou limitar a 50% as despesas com publicidade em relação aos últimos anos. Esse é um auxílio necessário nesse momento em que a economia brasileira passa por uma fase de ajuste de dificuldade, em que todos nós estamos tendo que fazer ajustes, as famílias estão fazendo ajustes, as empresas estão fazendo ajustes, os governos estaduais e o governo federal também estão fazendo ajustes. E nesse período é adequado que você dê um auxílio financeiro temporário em troca de contrapartidas para que você não só faça o ajuste necessário de curto prazo, mas que você saia dessa situação com as suas finanças públicas em uma melhor organização. Nós falamos agora há pouco sobre as medidas para equilibrar as finanças públicas e garantir o melhor funcionamento dos serviços. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também anunciou que vai enviar para o Congresso Nacional medida que trata de mecanismos para limitar o crescimento das despesas do governo. Vai ser determinado um limite máximo para a despesa primária, por exemplo, para a folha de pagamento. A regra que nós estamos propondo aqui é que se diga também que a lei tem que estabelecer um limite máximo para o gasto primário e mecanismos que garantam o cumprimento desse limite máximo. Qual vai ser esse limite máximo é uma decisão que vai ser tomada a partir da aprovação dessa lei, ano a ano, de preferência no primeiro ano de cada administração ao fazer o PPA. O outro ponto do projeto que vai ser encaminhado ao Congresso cria um regime especial de contingenciamento. Esse é um recurso que o governo utiliza quando ao longo do ano percebe que não existem recursos suficientes para investir num determinado item previsto no orçamento. A proposta é garantir recursos para despesas essenciais, como investimentos em fase final de execução, saúde, educação e segurança. Nós estamos procurando manter o controle necessário sobre as despesas do governo e ao mesmo tempo fazer isso de uma forma que não prejudique a população brasileira. De uma forma que garanta a manutenção dos serviços essenciais de Estado, que garanta a manutenção dos funcionamentos dos hospitais e das escolas, que garanta os recursos necessários para que a polícia, para que a Receita Federal cumpra suas funções, que garanta o funcionamento do Estado para atender a população brasileira. E tudo isso de uma forma transparente e com prestação de contas, que é como é feito nas principais economias do mundo.